Bom família, esse daqui vai ser o cabelo que a gente vai fazer agora. A gente vai lançar um corte do jaca nele aqui. Vamos mostrar todos os detalhes pra vocês. E lembrando que essa aula aqui segue o mesmo padrão do nosso treinamento completo, o segredo do barbeiro online, tá? Lá a gente mostra todos os tipos de trabalho que eu mostro nas minhas redes sociais, desde os trabalhos mais simples até os trabalhos mais avançados. E eu mostro lá em passo a passo, bem simples, pra qualquer pessoa entender. Então se você tiver alguma dúvida e tiver interesse, vou deixar o primeiro link da descrição aqui pra você clicar e ir lá direto no meu WhatsApp. Você vai falar diretamente comigo e tirar todas as suas dúvidas, fechou? Então sem mais delongas, bora pra aula do corte do jaca. Ó rapaziada, primeiramente, você tem que entender que o corte do jaca é na verdade um mid-phase ou um degradê médio, com a parte de trás aqui um pouco mais baixa, como se fosse tipo um Vzinho. Fechou? É isso daqui. Algumas pessoas não sabem qual que é o corte do jaca, é somente isso. Então o que a gente vai fazer? Vamos começar com a marcação média, ó. E vamos deixar atrás um pouco mais baixo. Tá vendo? Tô usando a zero aqui. Tô fazendo a marcação. E eu gosto de deixar a parte da frente aqui um pouquinho mais baixa também, ó. Ó, vou deixar a pique meio que em Vzinho aqui atrás, ó. Mas nem precisa se preocupar com isso não. A intenção aqui é só deixar um pouquinho mais baixo mesmo. Tá vendo só? E vamos fazer a mesma fita que a gente fez do outro lado, nesse lado aqui, ó. Tá vendo só? Vamos começar a disfarçar agora, família. O método que eu vou disfarçar aqui é usando só a zero alto, tá? Eu vou usar a zero alto aqui, eu vou usar o pente 1, que ele vai dar uma quebrada, beleza? Se liga só. Primeiramente a gente vai colocar aqui na zero alto, ó. E vamos começar a tirar o movimento C, ó. Tá vendo? Usa o movimento C, ó. Agora a gente vai colocar na zero baixa, ó. E vamos tirar só essa marcação que ficou aqui. Essa marquinha aqui, ó, que a gente fez passando a zero primeiramente, ó. Tá vendo? E aqui eu tô usando o ângulo de 45 graus da maquininha, que é só o biquinho da maquininha assim, ó. Que aí ele é um pouco mais alto e eu consigo trabalhar um pouco mais. Tá vendo só? Só os detalhes, ó. E já fiz a graduação da parte clara pra parte cinza, coisa rápida. Vamos continuar aqui atrás. Tá vendo só? Esse ângulo de 45 aqui, ele é bom porque você consegue tirar de partes mais altas, mano. Como você tá usando ela inclinadinha assim, ó. Ela não vai tirar igual como você estivesse tirando deitada assim, ó. Tá vendo? Olha só, como a gente já fez a graduação, ó. Fazendo a mesma fita, ó. Movimento C com a zero alta, ó. E agora, ó. Vamos colocar na zero baixa aqui e vamos começar a tirar só a marcação. Tá vendo? Com isso daqui a gente já mata tipo uma boa parte do corte, rapaziada. Eu sei que é uma técnica um pouco mais avançada, né? Todo mundo consegue fazer, principalmente quem é iniciante. Mas você que já tem um tempo que tampa com barbearia, que tampa cortando o cabelo, dá pra você testar que isso daqui vai adiantar muito o seu lado, tá ligado? Principalmente no dia a dia, mano. Pra fazer um DHDzinho aí em menos de 10 minutos aí. Depois você adquirir e pegar toda a prática dessa técnica aqui, ó. Mesma fita, ó. Zero alta, ó. E agora zero baixa, a gente vai tirar só a marcação, ó. O ângulo de 45, ó. Fechou. Primeira marcação, nós já tirou. Agora a gente vai colocar o penteinho aqui, ó. Ó, vamos colocar o penteinho embaixo, ó. E vamos passar do mesmo jeito que a gente passou a zero alta aqui, em movimento C, ó. Tá vendo como já criou uma sombra aqui, ó? Eu costumo dizer que tipo nessa técnica aqui, é a mesma fita de que você tá meio que esculpindo no corte. Parece que o corte já tá pronto e você tipo vem tirando só o excesso dele aqui e ele vem aparecendo por baixo, tá ligado? Vamos dar continuidade aqui atrás, ó. Movimento C, ó, com A1. A1 baixa. Fechou. Agora, ó, com a zero alta novamente, ó. Movimento C, só a marquinha aqui, só o biquinho dela, a gente vai tirar essa marquinha, ó. Tá vendo? Só o movimento C, ó. Porque aqui é mais alto. Se a gente pega e passa ela assim, ó, a gente vai tirar muito. Tá vendo como já vem saindo a marquinha, ó. Tá vendo como já vem saindo a marquinha, ó. Ó, movimento urso. Só no ângulo de 45 graus. Se você puder aqui, ó, algumas partezinhas mais embaixo, você abaixa aqui, ó. Tira só na marquinha, ó. Ó o degradêzão como já ficou, tá vendo? Ficou só uma leve marcação aqui mais escura, ó. Mas isso aqui é coisa muito simples de tirar. Ó. Ó. Com a partezinha aqui mais escurinha aqui embaixo, aqui a gente coloca a zero. Zero alta novamente. Só na marcação. O ângulo de 45. Tá vendo? Zero alta, ó. Só o ângulo de 45 aqui, a gente vem tirando o excesso. Tá vendo? Botamos na zero baixa. E a gente vem tirando só o localzinho. A gente acha aqui que a zero alta não ia tirar, ó. Ó como já fez uma graduação, deixa um tom bem acinzentado. Tá vendo só? Lembrando que essa aula aqui, rapaziada, ela é o mesmo padrão do nosso treinamento de segredo do barbeiro online. Lá você vai aprender tudo o que você precisa para se tornar um barbeiro profissional completo, mano. Eu mostro todos os tipos de técnicas que eu uso nas minhas redes sociais, tá? Então, desde corte simples até corte mais avançado, tipo colorimetria ou afro, platinado, tá ligado? Todos os tipos de trabalhos. Então, se você quiser saber um pouco mais, primeiro link na descrição aí é o meu WhatsApp. Tira suas dúvidas diretamente comigo. 45 graus. Só tirando a marcação aqui que ficou com o que a gente passou o pente 1. Bora zero baixa, tira o restante. Só dá aquela velha limpada. Já fica bem acinzentada. Zero alta novamente, só na marcação. Aqui como o cabelo é mais fininho, nem vai precisar usar zero baixa. Olha lá, o brigadeiro ficou na bala. Ficou só uma marcaçãozinha que a gente vai tirar agora. Vamos colocar o pente 1 de novo, família. Mas agora um alta. E vamos passar agora em movimento fade. Só dessa forma aqui, sem tirar a maquininha pra fora, tá? Isso aqui vai fazer com que essa marquinha suma quase por inteiro. Vai ter algumas partes como o cabelo é mais fininho, o cabelo vai se direcionar, tá ligado? Pra outra região. Mas você não se preocupa. Depois a gente usa uma outra técnica pra tirar essa parte aí. Ó, ficou uma partezinha aqui, ó. Mostrando, ó. Abaixa pro 1. Tira o excesso, ó. Joga num alto de novo. E vem passando. A parte da marcação. Olha lá como a gente vai formando o degradê. Usou apenas um pente. Só o pente 1, tá vendo? Ó, um alto, ó. Só pra tirar essa leve marcação escura que ficou em cima aí, ó. E com a mão leve, não se esquece, tá? Toma cuidado. Se você pegar aqui e entrar bastante pra dentro aqui, você cria uma outra marcação. Vai ter que subir o degradê todinho. E sempre, ó, direcionando o cabelo pra baixo, tá vendo? Se achou que ficou uma partezinha mais escura, joga na 1, baixa. E vem só tirando essa partezinha que você achou mais escura. Porque agora, esse cabelo todinho aqui, que define a altura, é a altura da 1, tá? Então, se você não fez alguma coisa direito, ou ficou algum detalhe mais escuro, é a 1 que vai vir tirar esse defeito aqui, ó. Que o restante a gente já trabalhou tudo. Na 0 alta. Fechou? Olha lá como ele tá ficando de gradezão, ó. Bem disfarçadinho. Um alta novamente, ó. Ó o movimento, ó. Esse movimento reto aqui é movimento feio de família. Aquele movimento que faz com que você tá subindo numa régua assim, ó. Você não puxa pra fora e você não empurra pra dentro. Você só passa reto, ó. Com a marquinha mais escura aqui, vamos jogar na 1 e vamos tirar essa marquinha. 1 alta novamente. Você vê que a gente já tá passando meio pra trás agora assim, ó. Passamos meio pra trás, ó. Porque o cabelo dele nasce bem inclinado pra frente aqui, ó. Não nasce pra baixo diretamente. Então a gente sempre passa com outro fio. A 1, tá vendo? Tirar aquela partezinha mais escura. Já vai dar aquele destaque no degradê. Deixar bem limpinho, acinzentado. Tirando só o excesso. A mão bem levinha, ó. 1 baixa, ó. Tirando essa marquinha aqui que ficou. Ficou uma partezinha mais escurinha aqui. Vou só usar a 0 alta aqui pra tirar, ó. Esse lado do cabelo dele é um pouquinho mais arrepiado, mais rebelde. E é isso. Vamos continuar. Ó, vamos fazer uma marcaçãozinha aqui de acabamento aqui, ó. Tá vendo? E depois, com a própria marquinha de acabamento, a gente vai tirar essa marcação aqui, ó. Coisa rápida. E depois, com a própria marquinha de acabamento, a gente vai tirar essa marcação aqui. Olha lá como já ficou, ó. Tá vendo só? Já tirou uma marcação. Aqui a gente já consegue navaliar sem criar outra marcação. Marcação, família, ó. E tem que ser bem baixa assim, ó. Pra você não ultrapassar o que você passou a 0. Se você pega o ultrapassar aqui, passa a 0 alta, que você tem outra marcação. Tem que usar a maquinha tudo de novo. Mas a gente vem só tirando essa marcaçãozinha que a gente acabou de fazer aqui, ó. E aí E aí E aí E aí Tá vendo só? E aqui você pode fazer do seu jeito. Usa um ângulo de 45. Estica um pouco a pedra aqui pra essa maquininha acabar um pouco mais leve. Você vai ver que você vai conseguir tirar tranquilinho. E aí quando você fizer isso daqui, que você conseguir tirar essa marcação aqui, automaticamente você já pode usar a navalha que você vai tirar o restante do cabelo aqui embaixo. Olha lá, já fechou. Olha, agora vamos fazer o pezinho dele, família. Aqui também tem tudo a ver com esse tipo de corte aqui. O pezinho tem que ficar bem feitinho. A gente vai dar aquela leve entrada, deixar bem redondinho, que é uma marca nossa. Sempre respeitando também pra não fazer aquele buracão. Só seguir o formato do pezinho do modelo mesmo. E agora a gente vai encostar bem a navalha, pra tirar essa parte de baixo. Um detalhe muito importante que eu vejo o pessoal direto comentando aí é o seguinte. Imagina que você não quer tirar seco. Você fala, ah não, seco não dá não. Tem que tirar com cheio. Você vai fazer o seguinte. Primeiramente você vai pegar seco e você vai puxar pra baixo aqui, ó. Um centimetrozinho mais ou menos, ó. Com a lâmina bem encostadinha na pele. Que aí você vai limpar. Agora você passa o shave e tira. Aí não cria marcação. Se você passar o shave e tirar direto, você cria marcação. Tá? Por isso que eu gosto de tirar seco assim, ó. Se a lâmina for boa e a altura do cabelo também estiver propícia, é tranquilo. Olha, se você pegar uma lâmina ruim aí pra tentar fazer isso daqui, misericórdia. O modelo sofre. Olha lá como já vai ficando limpinho, tá vendo? Ó, vamos tirando aqui, família, ó. Tá vendo só? Olha aí como ficando bem limpinho, tá vendo? Olha só. Só vem cortar a lâmina bem certinho, ó. Dá aquela esticadinha de leve, ó. E vem limpando. Olha lá. Degradezão. Só fazer o pezinho dele. Vamos fazer o pezinho aqui, família, ó. Aquela leve curvinha. Então, vamos fazer o pezinho aqui. Tá vendo só? Perfeito. Vamos passar aqui o pente 6 aqui, família, em cima, ó. Tirar o excesso, ó. Deixar mais baixinho. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. E vamos fazer o pézinho dele na frente aqui agora. Vamos tirar só a merrequinha aqui, família. Vamos começar pelo meio. Vem puxando para a lateral. Não precisa tirar muito, tá ligado? Só tirar o excesso mesmo. Você vê que o pézinho dele aqui não precisa tirar muito. Já fica limpinho. Do lado aqui deixar retinho. Está vendo? A gente não tirou quase nada. Vou fazer o outro lado também. Vamos vir tirando o excesso. Esse lado já tem um pouquinho mais de cabelo para tirar, está vendo? Só o excesso mesmo. Não precisa tirar muito não. E fechou. Agora eu vou fazer o seguinte, vou lavar o cabelo dele, dar uma molhada, direcionar aqui. Você vai ver que o resultado final já ficou na bala já. E aqui, rapaziada. Esse daqui é o resultado final, está vendo? Simplesão. Só jogar uma correção capilar no pezinho dele e direcionei o cabelo para a lateral, para o lado. Está vendo? Fiz uma leve divisão aqui. E é isso, todo o corte é esse daqui. Corte do jaca, que brabão de verdade. E olha só o resultado final. Lembrando que essa aula, quero ser o mesmo padrão do nosso treinamento completo, o segredo do Barbeiro Online. Lá você vai adquirir todas as técnicas que eu mostro nas minhas redes sociais, desde os cortes mais simples até os cortes mais avançados. De forma muito simples, qualquer pessoa pode entender. Fechou? Então, se você quiser saber um pouco mais, clica no link na descrição aí, tira a sua dúvida diretamente comigo. Você vai direto para o meu WhatsApp para tirar as suas dúvidas. Fechou? Bom, é isso aí, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Tossemos o corte do jaca, monstão para vocês. Resultado final brabo de verdade. Então, se você gostou do vídeo, mano, chega de boa, dando like para ajudar esse vídeo a chegar ao máximo possível de barbeiros, tá ligado? Eu tenho certeza que vai ajudar muitos barbeiros aí. O vídeozão ficou pesado. Beleza? Se você não é inscrito, se inscreve no canal, ativa a notificação. E se tiver alguma dúvida aí sobre o nosso treinamento completo, já clica aqui no primeiro link na descrição. Já entra em contato diretamente comigo. Eu aguardo vocês lá, beleza? E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Tamo junto e nos vemos no próximo vídeo, certo?